Bom dia, pessoal. Bom dia, GP. Vamos falar um pouquinho do Halo, ou do Halo, em função de uma entrevista do Nick Lauda, que anda um pouco preocupado com a má receptividade desse, como é que a gente chama isso, hein, essa alegoria, desse apêndice estético e de segurança que será adotado o ano que vem na Fórmula 1. O Lauda tem essa opinião de que as pessoas vão, não vão gostar nem um pouco, que pode afastar um pouquinho o público da Fórmula 1. Eu não sei se vai chegar a esse ponto, né, de as pessoas deixarem de assistir corrida por causa do Halo, mas eu tenho... do Halo. Não sei porque a gente fala Halo, do Halo, porque é um Halo, né, como se fosse um Halo. Porque, enfim, as pessoas gostam de corrida, ainda é o topo da tecnologia, os melhores pilotos, os melhores equipes, os melhores carros, os melhores circuitos e tudo mais, é a Fórmula 1. Mas eu concordo que vai haver um estranhamento muito grande, né, e que as pessoas vão ficar um pouco contrariadas com o aspecto, com a estética dos carros da Fórmula 1. Você sabe que até agora eu não tenho uma opinião muito formada sobre a adoção desse dispositivo de segurança? É claro que qualquer coisa que salve vidas, qualquer coisa que reduza o risco nos acidentes, é sempre muito bem-vindo, né, qualquer muito bem-vinda. Mas eu tenho dúvida quanto à eficiência do Halo. E juro que eu não vou ficar torcendo aqui a vida inteira para que aconteça alguma situação que prove, que mostre, que comprove a eficiência, a eficácia desse dispositivo, né. Mas é muito feio. Realmente, do ponto de vista estético, é feio. E eu acho que a estética também é algo que deve preocupar quando a gente está falando de um esporte cujo a face mais visível é o carro, é o automóvel, né, não é o esportista que está lá dentro confinado dentro de um cockpit. Então, eu acho realmente muito feio. Eu acho que vai enfeiar os carros, como a gente já viu alguns que testaram esse Halo nesse último ano, principalmente, né. Tenho minhas dúvidas sobre o fato de que vai dificultar um pouco a visibilidade. Eu acho que é estranho você correr com um negócio assim na sua frente, né. Os pilotos dizem que não faz muita diferença, mas eu me sentiria incomodado. Mas também alguns anos atrás, os pilotos se sentiram incomodados com o Hans, e aí ele foi adotado, e ele é muito útil, ele é muito importante hoje para qualquer tipo de corrida, e já foi incorporado ao automobilismo. E eu acho que, no fim das contas, o Halo vai acabar sendo incorporado também e as pessoas vão se acostumar. Mas que é feio é, né. Que é feio é. E eu sempre fui, sou da opinião de que carro de corrida é sempre perigoso, independentemente da categoria. O esporte em si é bastante perigoso. Se isso vai salvar alguma vida, e se isso acontecer em algum dia no futuro, terá valido a pena, é claro. Eu penso que não teria sido suficiente para salvar a vida do do Gilles Bianchi, por exemplo. E talvez também não tivesse sido o suficiente para impedir que a mola batesse na cabeça do Felipe Massa. Mas depois teve o acidente lá da Índia com o Justin Wilson, houve aquele acidente na Fórmula 2, o pneu que acabou matando um piloto, e tomara que sirva para alguma coisa em algum momento, né, se isso acontecer, se acontecer algum grande acidente. Mas afastar não vai, acho que afastar as pessoas da Fórmula 1 não vai, mas vai fazer com que a gente torça o nariz sim para os carros a partir da próxima temporada. Bom, a partir de amanhã a gente já começa a dar uma esquentadinha no Grande Prêmio dos Estados Unidos, tá bom? Um abraço pessoal, valeu! Tchau, tchau!